Olá pessoal, uma boa tarde a todos. Estou aqui então para comentar a prova do analista da defensoria e também a prova do técnico da defensoria naquilo que toca a minha matéria, no caso do técnico dentro do direito constitucional. Então eu vou comentar primeiramente a prova do analista. Antes de mais nada, a impressão que eu tive da prova no que tange ao direito de família e ao direito de sucessões é que não foi uma prova difícil, foi uma prova que na verdade pegou a literalidade da lei, não houve nenhuma inovação no sentido de questões que exigissem um conteúdo doutrinário, muito pelo contrário, a prova foi uma prova bem dentro da literalidade da lei e enfim, uma lida nos artigos do Código Civil, um estudo relativo aos artigos do Código Civil já dariam ao candidato um bom embasamento daquilo que foi solicitado em termos de prova. Bom, eu vou comentar então primeiramente a prova do analista e nós temos a questão número 42 que fala sobre o inventariante. Então essa questão número 42 ela diz assim, o inventariante, letra A, não está sujeito a pena de sonegados. Essa letra A ela está completamente errada porque a pena de sonegados ela é uma pena aplicada a qualquer herdeiro e pode acontecer do inventariante ser o próprio herdeiro. Então o que é a pena de sonegados? É aquela situação em que, por exemplo, houve a ocultação de algum bem, né, que seria parte, que faria parte do inventário e essa pessoa que ocultou esse bem, ela perde o direito que ela tinha sobre aquele bem. No caso do inventariante, ele não só perderá o direito sobre aquele bem, como ele também perde, ele, desculpa, ele, ele será removido, né, do seu cargo de inventariante. Então quando diz que o inventariante não está sujeito a pena de sonegados, está completamente errada essa afirmativa porque nós temos um artigo que é o artigo 1993 do Código Civil que fala exatamente da pena de sonegados aplicado no caso ao inventariante. A letra B diz que o inventariante não tem como remuner, desculpa, que o inventariante tem como remuneração os frutos da coisa que a administra, né. Na verdade não. O inventariante, ele tem a obrigatoriedade de guardar esses frutos, né, se ele está administrando algum patrimônio e esse patrimônio tem rendimento, né, esse espólio, esse patrimônio da herança tem rendimentos, esses rendimentos, eles devem ser guardados, eles devem ser depositados porque na verdade os frutos pertencem aos herdeiros de pleno direito, né, então a gente não pode dizer que o inventariante, ele vai ser remunerado pelo cargo e que a remuneração dele é no sentido de poder ficar com os frutos do patrimônio que ele administra. De forma alguma, essa assertiva, ela está errada, uma vez que, como eu acabei de dizer, os frutos pertencem aos herdeiros, tá. A letra C diz que o inventariante administra a herança mesmo depois da homologação da partilha, né. Também está completamente errado, uma vez que o inventariante, ele administra a herança, ele administra o espólio somente enquanto está correndo o processo de inventário. Uma vez que foi homologada a partilha, terminou o processo de inventário e com a partilha serão distribuídos os quinhões aos herdeiros. Então a administração desse patrimônio após a homologação compete a cada herdeiro, certo? Depois a letra D, ela diz que o inventariante representa o espólio em juízo e fora dele. Está certo, né. Uma das atribuições do inventariante é justamente representar o inventário, representar o espólio, melhor dizendo, tanto em juízo quanto fora dele, né. E a gente diz que representa tanto ativamente, ingressando com ações, né, em benefício dos herdeiros, em benefício do espólio da pessoa que morreu, como também responde às ações que forem intentadas contra o próprio espólio. Então a letra D, ela está correta, né, o artigo 42 letra D está correto, uma vez que o artigo 991, inciso 1º do Código de Processo Civil diz que o inventariante representa o espólio tanto ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, tá? Então a alternativa dela está correta. E a alternativa E, ela diz que o inventariante é em regra o cônjuge sobrevivente, mesmo que não conviva, né, no caso com decujos, ao tempo da sua morte, né. Está completamente equivocado, por quê? Porque o Código de Processo Civil diz quem é a ordem de pessoas que podem ser nomeadas inventariantes, né, e essa ordem está no artigo 990 do CPC e o artigo 990 do CPC, ele é muito claro, ele diz o juiz nomeará o inventariante, o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da sua morte, certo? Então, a número 42, ela confere com o gabarito dado pela prova, 42 é realmente a letra D, ok? Vamos então à questão número 43. A questão número 43, ela trata do poder familiar. Essa questão, quando eu a vi na prova, né, depois que eu peguei a prova que foi divulgada na internet, eu fiquei muito surpresa e eu fiquei surpresa, eu digo negativamente. Por que que eu fiquei surpresa? Porque a matéria poder familiar, ao meu ver, ela não poderia ter sido perguntada, porque ao meu ver, essa matéria não estava no edital. Tanto é verdade, eu peguei toda a parte de família, né, que estava ali no edital e em momento algum fala em poder familiar, fala de bem de família, entidades familiares, relações familiares plurais, fundamentos da diversidade, princípios, casamento, relação de parentesco, direito patrimonial, regime de bens, alimentos, união estável e depois começa todo o direito sucessório. Então, ao meu ver, essa questão, né, embora ela não esteja com o gabarito equivocado e era uma questão relativamente até fácil, mas eu digo que se alguém errou essa questão poderia tentar anular a questão dentro daquela perspectiva de que o assunto não teria sido solicitado no edital, né, não tem como a gente tentar anular por algum erro na questão, porque a questão ela não tem erro, mas erro no sentido de que não poderia a banca, né, solicitar um tema que não foi objeto do próprio edital. Então, a questão número 43, ela diz assim, o poder familiar não pode sofrer interferência judicial. Ora, o poder familiar que são, né, que são aquele conjunto, nada mais é do que o conjunto de direitos e deveres que os pais têm com relação aos filhos, né, enquanto menores, ele pode sim sofrer intervenção, interferência judicial, porque quando há uma situação, né, que os pais castigam o filho de forma inadequada, quando os pais cometem algum ato que extrapola, que abusa esse poder, né, familiar, eles podem sofrer penalidades que são, digamos, decididas através de um procedimento judicial, que é tanto a questão da perda do poder familiar quanto a questão da própria suspensão. Então, dizer, né, que o poder familiar não pode sofrer interferência judicial, pode sim, né, o juiz, ele tem dentro de situações em que esse poder familiar, ele está, né, dentro de uma situação em que se comete abusos no exercício desse poder, pode sim ter uma interferência, né, tanto no sentido, como eu disse, da suspensão quanto da perda do poder familiar. Então, a letra A, ela está errada, porque ela diz que não pode sofrer interferência judicial. A letra B diz que o poder familiar autoriza o pai a castigar o filho, inclusive causando lesões, né, imagina que coisa absurda, né, tá escrito lá no Código Civil, no artigo 1638, que é uma das causas de perda do poder familiar, aquele pai ou aquela mãe que no exercício desse poder castiga esse filho, de uma forma imoderada, né, claro que é uma grande crítica no sentido do que a gente pode interpretar como castigo imoderado, mas é óbvio que um pai ou uma mãe, né, que tentando impor a sua autoridade, né, causa lesões ao filho, isso é absolutamente abusivo desse poder familiar e é uma das situações que pode levar, inclusive, à perda do poder familiar. Então, a letra B está errada, porque diz que o poder familiar autoriza o pai a castigar o filho, inclusive causando lesões, imagina que absurdo. A letra C diz que o poder familiar compete ao pai e na falta dele à mãe, né, de forma alguma. O Código Civil, ele mudou, inclusive, a expressão que era pátrio-poder, né, que dava essa ideia de que o poder familiar era da figura paterna, né, mudou para a expressão poder familiar. Código Civil, ele é muito claro, deixa eu ver se eu coloquei aqui o artigo, artigo 1631, o artigo 1631 é muito claro que o poder familiar compete aos pais. Na falta de um deles, o outro exercerá esse poder de forma exclusiva, né, então se o pai já for falecido, a mãe, ou, né, por alguma razão não pode exercer, a mãe exerce com exclusividade e vice-versa. Mas o poder familiar é dos pais. E na letra D diz que o poder familiar não abrange o direito de reclamar o filho de quem ilegalmente os detenha, né, o detenha. O Código Civil também, no artigo 1634, inciso VI, diz que um dos direitos, né, que aos pais compete, enquanto no exercício do poder familiar, é justamente reclamar o filho de quem ilegalmente o detenha, através de uma ação de busca e apreensão. Então imaginem vocês uma situação de que o casal está divorciado, né, a guarda, por exemplo, é da mãe e o pai visitou, pegou o filho, né, para ficar no final de semana. E esse pai não devolve essa criança na data, no horário combinado. A mãe, né, temerosa de que esse pai pudesse fugir com essa criança, inclusive, até para outro país, ela pode entrar com uma ação de busca e apreensão para reclamar esse filho de quem ilegalmente está detendo essa criança, tá? Então é um dos direitos que os pais têm no exercício do poder familiar, por isso a letra D está completamente errada. E a letra E diz que o poder familiar, ele é extinto pela adoção, tá certo, né? De acordo com o artigo 1635, inciso IV do Código Civil, uma das formas de término do poder familiar é justamente através da adoção. Por quê? Porque termina o poder familiar para os pais biológicos e nasce o poder familiar agora na figura dos pais adotivos, que vão ser pais, né, como qualquer outro. Então, a letra E está correta, a adoção é uma das formas de extinção do poder familiar, certo? Bom, a questão número 44 é uma questão que trata de possibilidade de anulação de casamento. Então, o artigo 44, não. A questão número 44, ela diz, é anulável o casamento quando um dos cônjuges quebrar o dever de fidelidade. Imagina que absurdo, né? Quebra o dever de fidelidade, aí é motivo para anular casamento. A infidelidade, ela pode ser motivo para um pedido de separação, em que pese hoje, todos vocês sabem que não há mais discussão de culpa, né? Mas ela poderia ser um motivo íntimo para levar uma pessoa a pedir uma separação, a pedir um divórcio, mas não para pedir, né, não é um motivo para levar a uma anulação de casamento. Então, nós temos todos os casos lá no Código Civil de situações de anulação e entre essas situações não está a quebra do dever de fidelidade, tá? Então, a letra A está completamente errada. A letra B diz que é anulável o casamento entre irmãos unilaterais ou bilaterais e os demais colaterais até terceiro grau. Só que eu expliquei muito em aula, né? Casamento entre irmãos ou casamento entre colaterais até terceiro grau é um casamento contraído com impedimento absoluto. Então, esse casamento é um casamento nulo, né? Ele não é um casamento anulável. Dois irmãos que se casam, mesmo desconhecendo o fato de serem irmãos, esse casamento é nulo. O tio que casar com a sobrinha, né, se não tiver uma autorização judicial que tira esse impedimento, esse casamento é completamente nulo, tá? Então, a letra B está errada porque está dizendo que casamento entre irmãos seria uma situação de anulação. Não, é muito grave uma situação de nulidade. A letra C diz que é anulável o casamento do incapaz, mesmo que seu responsável tenha assistido ao ato. O Código Civil, no artigo 1555, parágrafo segundo, diz que não se anulará o casamento do incapaz se ao ato, né, ao ato do casamento houverem assistido, né, os seus representantes legais. Porque, na verdade, a ideia é, né, imagine uma pessoa, digamos que, enfim, né, não tinha aquela autorização dos pais, né, para casar, mas os pais, mesmo não autorizando expressamente, assistiram o casamento. Então, o fato deles assistirem um casamento é como se, é interpretado pelo direito, como se fosse um consentimento tácito, né? Eles autorizaram, não por escrito, mas aquele comportamento deles em assistirem um ato do casamento é aquilo que vai validar esse casamento. Então, não é anulável o casamento se os representantes legais do incapaz assistiram o ato, tá? Por isso a letra C está errada. A letra D diz que é anulável o casamento em virtude de coação. Quando o consentimento de um ou de ambos os cônjuges houver sido captado mediante fundado o temor de mal considerável e iminente para a vida, a saúde e a honra sua ou de seus familiares. É uma das razões, né, um dos motivos de anulação é justamente a coação. E se eu não estou equivocado, eu até comentei no pré-prova, né, do pessoal do analista, na aula que ela teve no sábado lá no Hotel Embaixador, eu fiz esse comentário dizendo que hoje, né, hoje em dia, é muito difícil a gente ver anulação de casamento por coação. Isso era uma coisa muito mais comum no passado, onde as mulheres, por exemplo, né, ficavam grávidas e não eram casadas e o pai, né, insatisfeito com aquela situação ia lá e obrigava, né, digamos assim, aquela pessoa que teria causado o ato a casar, né. Então, era um casamento mediante coação, porque a vontade da pessoa não era obtida de uma forma livre. E o Código Civil, ele manteve essa disposição. Embora hoje isso seja muito mais difícil de acontecer, o Código Civil manteve. Então, é sim uma das situações de possibilidade de anulação de casamento a o casamento contraído mediante coação. Então, a letra D, ela está correta. E a letra E diz que é anulável o casamento contraído pelo enfermo mental sem o necessário discernimento para os atos da vida civil. O artigo 1548 do Código Civil diz que é nulo o casamento contraído pelo enfermo mental que não tem o discernimento, né, o necessário discernimento para os atos da vida civil. É uma situação muito grave, né, então, nesse caso, não é anulabilidade e sim nulidade. Então, a questão número 45, a correta é a letra D, né, bate com aquilo que está no edital, no gabarito do lado de vocês, tá? A questão 45, que é a última questão, né, do pessoal do analista, né, dentro da parte do direito de família, é uma questão que trata de dever alimentar. Então, diz ali, né, que o dever alimentar não pode ser exercido contra o genitor casado pelo filho havido fora do casamento. Imagina, né, eu posso pedir alimentos, mesmo que o meu, no caso, meu pai, ele seja casado, né, com outra pessoa que não é, digamos, no caso, a minha própria mãe. Imagina que vai ter uma restrição só porque a pessoa é casada e não posso entrar com uma ação pedindo alimentos. O fato é, é filho, tem o direito de receber e pode propor essa ação contra aquela pessoa que, por direito, tem obrigação, né, de prestar esses alimentos, não importando se essa pessoa é casada ou não, tá? Então, o genitor casado tem também obrigação alimentar. E o filho fora do casamento é filho como qualquer outra pessoa, né? Então, não importa se ele é filho do casamento, filho fora do casamento, se é filho de inseminação artificial, não importa, ele é filho e sendo filho, obviamente, ele tem o direito de receber esses alimentos, tá? Então, pode sim ser exercido esse dever alimentar contra o genitor casado e também, não importando que o filho seja fora do casamento. Por isso, a letra A está errada. A letra B diz que o dever alimentar cessa com a união estável ou concubinato do credor, né? O Código Civil, no artigo 1708, ele é muito claro, ele diz que uma das situações que cessa o direito do credor, daquele que recebe, né, continuar recebendo, é o casamento, concubinato ou a sua nova união estável. Por uma questão muito simples, né, se eu recebo alimentos do meu ex-marido e eu me caso de novo, não teria sentido eu, Alessandra, já estar novamente casada e recebendo alimentos do meu ex-marido, é uma causa de extinção, né, meu marido não vai, meu ex-marido não vai ficar me sustentando e, por tabela, sustentando meu novo marido, tá? Então, a letra B está correta. É uma causa de extinção dessa obrigação alimentar a união estável ou concubinato do credor, que é aquele que recebe alimentos. Letra B correta. A letra C diz que o dever alimentar extingue-se com a maioridade, mesmo que o alimentando seja incapaz, imagina que absurdo, né, primeiro que não precisava nem dizer incapaz, mas não há limite de idade para que a gente peça alimentos. Tu pode ter 18, 20, 30, 50 anos, basta que tu tenha um estado de necessidade. Então, não é pelo simples fato da pessoa ter alcançado a maioridade que cessa, né, esse direito que ela tem aos alimentos. O que acontece é que a obrigação alimentar que decorre do poder familiar, ela termina aos 18 e, dos 18 até o resto da vida, tu também vai poder pedir alimentos, mas motivado pela relação de parentesco e não pela existência de poder familiar, porque o poder familiar termina aos 18. E ainda a questão, ela dá de bandeja dizendo, mesmo que o alimentando seja incapaz. Se ele é incapaz, obviamente que ele vai precisar, a situação dele de necessidade não vai cessar pelo fato dele ter alcançado 18 anos. Então, o fato dele ser incapaz dá a ele o direito de receber esses alimentos pelo resto da vida. Por isso que a letra C está completamente errada. A letra D diz que o dever alimentar é recíproco entre pais e filhos, mas não é extensível aos avós, né, nós temos lá o artigo 1696, que diz de forma muito clara, o direito ao alimento é recíproco entre pais e filhos, né, e se estende a todos os ascendentes, recaindo obrigação nos mais próximos em grau, um na falta dos outros. Significa dizer, eu posso pedir aos pais, como os pais podem pedir a minha pessoa, se eu não tenho os pais para pedir, eu posso me socorrer aos avós. Com certeza se estende também essa obrigação alimentar aos avós, por isso que a letra D está completamente errada. E a letra E diz que o dever alimentar obriga os devedores a concorrerem em partes iguais quando são várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos. Ora, pessoal, o artigo 1698 do Código Civil diz, quando são vários os devedores, todos devem concorrer na proporção dos respectivos recursos, né, então significa dizer, se eu peço alimentos, né, vamos supor que eu não tenho ascendentes, não tenho ascendentes, mas tenho três irmãos, eu posso pedir esses alimentos contra os meus três irmãos, mas eles vão pagar esses alimentos na medida da possibilidade de cada um e não numa proporção absolutamente igual. Então a questão número 45, a resposta correta, que bate com o gabarito, é a resposta, é a letra B, tá? E agora eu vou fazer um último comentário, que na verdade, caso, né, algum de vocês que está me assistindo, até o professor André, com certeza ele fez esse comentário também na prova do técnico, eu sei disso porque até ele conversou comigo, enfim, igual eu vou fazer o comentário, né, caso alguém que está assistindo para o analista tenha feito a prova do técnico, já fica esse comentário também. Na prova do técnico caiu uma questão muito fácil, que é uma questão de direitos políticos, né, que falava sobre a questão da elegibilidade. Então dizia ali que um brasileiro nato, analfabeto, de 21 anos de idade, pretende filiar-se a um partido político e concorrer ao cargo de deputado federal nas próximas eleições, considerando as normas da Constituição Federal, a respeito da matéria, esse cidadão. Resposta muito fácil, a resposta era a letra C, não poderá concorrer a nenhum cargo eletivo porque ele é analfabeto e uma vez que ele é analfabeto, ele tem o que a gente chama de inelegibilidade absoluta, ele não pode concorrer para nenhum cargo eletivo no país, conforme o artigo 14, parágrafo 4º da Constituição, certo? Então pessoal, agradeço muito a atenção de vocês, né, espero que vocês tenham se saído muito bem, a prova do analista não foi uma prova difícil, a prova do técnico naquilo que toca minha matéria também não considerei uma prova difícil, a única coisa que fica aquele comentário, que no que tange a prova do analista caiu uma questão sobre poder familiar e essa questão, ao meu ver, ela não estava no edital, ela não poderia ter sido perguntada, ok? Pessoal, meu muito obrigado, beijo no coração e até a próxima. Tchau!